Conta umas histórias aí de estrada. De estrada? De acertos e erros? Ah, a gente já foi pra escritório. Os perrengues não chique, né? De empresários. As melhores histórias, né? Picaretas. Tem umas aí. A gente já fez tanta coisa de empresário picareta que a gente falava, meu, não vamos fazer isso, não vamos, vamos, ó, já vendo? Vocês já tomaram muito na cabeça? Vários. Com várias pessoas. Tem calote muito maior que os 80 reais. Esquece, Jô, se fosse... Mas muitos, hein? Tem. Muitos, muitos. Teve um que... Eu vou contar um. Aí você lembra... A gente chegou... Tava assim, né? Começando ainda a acontecer e tal. Um show em São Paulo. Chegamos num bar, assim, lotado, gente. Nossa, vai dar tudo certo, né? Vamos receber direitinho. A casa tá lotada. Aqui, cara... Cara, vou ser sincero com vocês. O contratante. Não tenho dinheiro pra pagar. Antes de fazer o show? Antes. Tipo assim, a gente vai subir. Chamou a gente no camarim. Não, e a casa lotada. Não, vou ser sincero. Não, vou ter que ser sincero com vocês. Não tenho dinheiro pra pagar. A gente... Ai, meu Deus. E aí a gente ficou com esse lance de... Pô, o pessoal tá lá pra receber a gente. Não vamos tocar? Entendeu? Aí, o que que a gente fez? Tocou. E não recebeu. Eu sabia que vocês iam falar que não iam dar. Não, mas tá bom. A gente fez coisas assim que... As bem rir, né? O que acontece? A gente passou por algumas que, sabe... Mas é muito foda, porque o cara deixa pra fazer isso na hora que vocês já saíram de casa, já foram até lá, já montou tudo. Não, mas legal. Sabe o bom? Mas você vai lá, você vai lá, cara. Que Deus não dorme. Essas mesmas pessoas que, por coisa... Na época era pouco, tipo assim... Deram uma volta na gente, com certeza se arrependeram. Porque sempre tem a procura, tipo assim... Pô, você vai ver, a gente vai lembrar. Fala, não, com você a gente não faz mais nenhum tipo de trabalho. Mas é... Mas acontece. Acontece. É do crescimento também, é do aprendizado. Você vai tropeçar, não tem jeito. Tem uma coisa no meio que a gente fala assim... Tem muito humorista, né? Tem muito humorista. Nem todo mundo é amigo. Mas todo mundo é colega. Sim. Normal, né? Porque tem as panelinhas dentro da panelona, né? Mas todo mundo é colega, todo mundo se respeita. E o momento de vocês tá muito quente, né? Tipo assim... Então, só que aí, tipo, tem cara, tem produtor, sei lá, de alguma cidade que vem, aí faz alguma coisa e fica devendo pro fulano. Ele acha que porque ele tá devendo pro fulano... Não vai saber que... É só ele não marcar mais esse fulano pra show. Não, mas vocês vão se falar, a gente se fala. Cara, mas corre, mas que água. Claro. Os grupos aí, todo mundo... Dá mais galoteiro. No dia seguinte, todo mundo tá sabendo. Mas tem que ser assim mesmo. O cara não paga o meu cachê, não tem outro humorista que ele vai contratar. É. Não tem. Tá certo. Porque no dia seguinte tá todo mundo sabendo. Então... E você mesmo já vai jogar no grupo. Não, claro. Tem o grupo do... Eu vejo a pessoa marcando, eu olho e falo... O quê? Eu já falo, ô querido. Não vou. É com fulano de tal? É. Não, cuidado. Duvido alguém passar a perna na crise. Ou você recebe... Pente finíssimo. Duvido, velho. Ou recebe antes, ou sei lá, faz alguma coisa porque a gente se comunica. A gente sabe um dia as pessoas... Ela tá falando isso porque eu sou encrenqueira. Não, mas é... Não, não é encrenqueira. Mas se você não brigar pelo seu, quem vai brigar? Ela briga pelo dela, não é encrenqueira. Tá certo, eu trabalho. Fiz produtor da volta. Tem que ser remunerado. Teve contratante que falou que assim, quando a gente, o nosso show é mais barato, eu não vou pagar no show deles 500 reais. Hoje em dia ele paga muito mais que ele foi forçado a pagar mais. Ele paga vários 500 reais dentro de um número. É o mundo da volta. Agora ele paga vários 500 reais. Vários. Só que essa mesma pessoa se vier e... Ô, tá faltando 500 reais. Ele vai falar, não. Dele não. Dele é cachê completo e antes do show, senão a gente não faz. Boa. Pra ele lembrar de tudo aquilo, sabe? Menosprezar o artista e bater no peito. Mas é, eu gosto da vida assim. Quando a gente, com o nosso trabalho, a gente prova pra pessoa que a gente vale aquele 500 ou até mais. E isso é bom demais, cara. Na verdade, você tava pagando era pouco, né? Você tava pagando era pouco. Aquele que você achava muito... Então, ele paga bem mais e... E vocês tocavam. Sorrindo. E vocês tocavam quando pagavam, quando pagavam baixo e nem pagavam, entendeu? Mas é normal. A pessoa... Faz parte da trajetória, né? Quando você tá começando, as pessoas tendem a não respeitar, não valorizar e não respeitar. Aí, você tem que mostrar. Você merece. É isso, né? Mas do mesmo modo que as pessoas que pagaram até um pouco mais pra gente, quando a gente tava começando, por gostar do nosso trabalho. Ótimo. Sim. É. Tipo que o show era tanto, o cara pagava mais que acreditava no trabalho. Caramba. É. Aconteceu. A gente fazia... Tem até alguns. O Zezinho, que é um deles, que tinha o Santa Aldeia na época. Sei. A gente fazia, né? Lembra como se fosse ontem. Nosso cacheiro, acho que na época 2 ou 2 mil, 2 mil e 500. Ele pagou 8 mil. Pagava pra gente fazer o pago dele. Só que ele ganhava um montão. Mas ele foi o único e deu porque ele quis dar mais. Ele falou, não, certo é vocês ganharem isso aqui, ó. É, não. O cara da hora. E tem que puxar o valor pra cima. Que demais isso. Bacana. É, que o cara, eu acho que fez... Entendi, ele fez a conta. Pô, não. Os caras tão trazendo uma receita muito legal, né? Pô, acho nada mais justo do que pagar isso. Até por um incentivo e tal. Mas esses foram os casos pouquíssimos. E com ele, vocês voltaram a fazer show depois? Vários. A gente ficou muito tempo fazendo show. Muito, mas muito, muito. A gente ficou muito tempo.